E tem um gato em cima da árvore. E a árvore, pessoal, é bem alta. O gato está aqui no bairro Baixa de Quintas. Desde a madrugada do sábado, que ele subiu na árvore, segundo os vizinhos aqui, um cachorro ali, ele se desentendeu com o cachorro, subiu na árvore e de lá pra cá não desceu mais. Não desceu mais. Ele se encontra nessa árvore desde o sábado, tipo, 5 e meia da manhã. A gente já chamou o corpo de bombeiros, assim, eles vieram no domingo já, tipo, 3 para 4 horas da tarde, se não me engano. O corpo de bombeiros veio aqui no domingo à tarde, tentou retirar o gato, não conseguiu, voltou. E os moradores ficaram como? Ficaram com medo, ficaram apreensivos. Por quê? O gato continua em cima da árvore. Ele está sem comer, sem tomar água, sem descansar, chorando bastante. Ele pode ficar fraco, desequilibrar e cair. Já ligaram para o corpo de bombeiros, eles não voltaram. É, porque assim, se eu não me engano, lá no bombeiro, eles, não sei se tem alguma coisa dizendo que já foi resolvido, solucionado, entendeu? O gato continua aí, pessoal. Está em cima da árvore, é uma árvore gigante, é uma árvore grande, bem alta, e esse gato precisa de ajuda. Corpo de bombeiros, centro de zoonoses, eu não sei quem, mas o fato é, a gente vai deixar o gato morrer? Deixar o gato cair? Se ele cair, ele vai morrer, pessoal. Alguém tem que ajudar. Corpo de bombeiros já está sabendo, já veio aqui. Deveria, pelo menos, voltar e tentar atirar esse gato. É o que eu acho, pessoal. O que não dá é para o gato ficar lá em cima, olha só. Está miando, está chorando, está com medo, está assustado. E aí? Aqui embaixo é de quintas. A gente precisa de uma solução. Esse gato, ele não pode continuar aí. É com vocês no estúdio. A gente precisa de uma solução. A gente precisa de uma solução. A gente precisa de uma solução.